Eu estive constrangido, eu estive adormecido, eu estive entorpecido, eu estive enlouquecido. Não há pessoa, alguém, alguém que possa me ajudar a encontrar o meu amor. Eu estive encarcerado, eu estive enjalado, eu estive com frio, eu estive no meio de um rio. 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 Eu estive no meio de um rio.